Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o iPhone XR versus o Galaxy S23 FE. Eu sei, são celulares um pouco diferentes, mas a gente vai comparar esses dois e ver qual que é o melhor. Ó, os dois tem traseiras espelhadas de vidro, né? Celulares extremamente bonitos. O S23 FE tem um conjunto com três câmeras traseiras e o iPhone XR vem com apenas uma única câmera traseira. Ó, virando aqui de ladinho, o editor até vai dar um zoom pra vocês enxergarem melhor. Ó, no meu iPhone eu tenho o botão Power, né? Que é o botão liga e desliga e aqui a gavetinha pro chip. No S23 a gente tem o botão Power, que é o botão liga e desliga e o botãozinho de volume. Na parte de cima, no Samsung, é a gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips. No iPhone não tem nada na parte de cima. Do outro lado, no S23 FE não tem nada. E no iPhone XR nós temos os botõezinhos de volume e o slot de tirar e colocar no modo silencioso. Na parte de baixo, a gente tem as entradas pra carregar. Esses vários pontinhos enfileirados são a saída de som. E nós temos os microfones também, quando nós formos falar em ligação, esses são os nossos microfones também. Então, a gente já conhece esses dois. Como você sabe, o S23 FE, ele é um lançamento. A Samsung trouxe faz pouco tempo. E é um celular pesquisado, por ser completo e tudo mais. E a gente tá comparando ele, que é um celular de R$3.300, versus o iPhone XR, que é um celular mais antigo, que não tem mais opções novas pra você comprar. Só dá pra comprar usado, tá? E assim, é um celular que a galera pesquisa e procura. A procura por ele é muito grande, porque ele tem câmeras boas, ele tem um excelente processador. É um celular hiper completo. E você paga nele, hoje em dia, entre R$1.600 a R$1.800. Então, do celular que você tá usando hoje, pro iPhone XR, você vai ter um upgrade muito grande. Uma evolução muito grande, mesmo ele sendo um celular usado. Mas, eu tô aqui pra te ajudar. E eu sou sincera, o iPhone XR só compensa até R$1.900 no máximo. No máximo. Passou de R$2.000, aí a gente já vai atrás de um iPhone 11. Tá? Então, o preço vai até R$1.900. Mas, é claro, que eu consigo encontrar pra você por muito menos. Então, vou deixar o link na descrição da onde eu comprei o meu. Inclusive, eu sou sua amiga. Tô aqui pra te ajudar. E eu já vi muitas pessoas anunciando aí na internet. Ah, tô vendendo. Ou até pessoas que compraram de um amigo que tinha. E aí, a pessoa compra. Não tá nem um mês usando o celular. Dá problema, estraga. E aí, você não tem o que fazer. Porque você não comprou de uma loja segura. Eu te indico comprar através do Mercado Livre. Porque lá, você tem segurança do seu dinheiro. E, óbvio, se você nem sequer... Nem que não dê um problema. Se você não gostar, ele troca ou devolve o seu dinheiro. Então, eu vou deixar o link do Mercado Livre, que é seguro. Opções de parcelamento e tudo mais, tá? Bora lá, então, comparar primeiro as telas. Porque a tela é a primeira coisa que a gente vê quando pega o celular na mão. É mexer na tela. Ó, o nosso iPhone, ele tem o Face ID. Mais conhecido como desbloqueio facial. E o S23 FE vem com impressão de digital na tela. Não era de se esperar menos, né? Claro, nós temos aqui um celular de 3 mil reais. Então, impressão de digital na tela é o que nós já esperávamos. As tecnologias das telas, elas são diferentes. O nosso iPhone XR vem com uma tela LCD IPS de 6.1 polegadas. O nosso S23 vem com uma tela AMOLED de 6.4 polegadas. Basicamente, a tela do S23 é um pouco mais comprida do que a tela do iPhone XR, né? Um pouquinho maior. E as tecnologias de tela também são bem diferentes. Ó, eu vou te explicar melhor pra você entender. A tela do iPhone XR é a mesma tela do iPhone 11. Mas, essas tecnologias, elas são um pouco mais simples. Nelas, você não vai ter economia de bateria e a qualidade da imagem vai ser um pouco inferior ao S23 FE. Isso porque, dentro da minha tela do meu iPhone XR, a tela LCD, eu tenho uma luz. E essa luz, ela emite todas as cores, todas as coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ter aqui no meu iPhone XR metade da minha tela acesa e metade da minha tela apagada. Não, porque tudo acende junto através de uma única luz e tudo apaga junto através de uma única luz. Eu acho que agora deu pra entender, né? Agora, a tela AMOLED do S23 é outra história. Essa tela aqui, ela tem economia de bateria, porque todas as partes dela que estiverem na cor preta vão estar apagadas. Porque, dentro da minha tela, eu não tenho uma única luz. Eu tenho várias mini luzinhas dentro da minha tela inteira. E essas mini luzinhas, elas são conhecidas como pixels e funcionam individualmente. Quer dizer que, quando uma luzinha acende, a outra luzinha pode ficar apagada. E as que estão apagadas são, justamente, as partes da tela na cor preta. Por exemplo, aqui. Eu coloquei no tema escuro o meu S23. E, através da minha tela AMOLED, todo o fundo da minha tela que está na cor preta está apagado. Então, a minha bateria vai durar um pouquinho mais por causa dessa tela. E a tela do S23, ela é Full HD+. E a tela do iPhone XR, ela é Full HD. Então, essas são as diferenças das duas telas. Eu acredito que tela não é o que vai fazer a gente decidir ou escolher um desses dois aqui como o custo-benefício. Mas, eu tenho certeza que o hardware já vai ajudar a gente a decidir qual dos dois a gente vai comprar. Vamos fechar todos os aplicativos que a gente tem aberto. Para a gente fazer, rapidinho, aqui, um speed test. Todos os aplicativos fechados. Nós vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty. Ó, vamos abrir aqui o Coffee Duty. Vamos ver qual que abre primeiro. O editor vai colocar em algum lado da tela aí um cronômetro. O iPhone XR acabou de abrir. Ele abriu um pouquinho antes do S23. E vocês viram, né? Então, vamos jogar nele primeiro. Esse só foi um teste bem rápido. Porque esses dois celulares, qualquer jogo, qualquer coisa que você vai fazer, como você viu, o Coffee Duty está um jogo super pesado. Eles demoraram menos de um minuto para abrir. Então, são celulares muito rápidos. O iPhone XR vem com o A12 Bionic. Um super processador da Apple que hoje em dia faz o maior sentido. Principalmente custando R$ 1.600. Aqui eu também tenho 3 de memória RAM. E a memória RAM da Apple é mais otimizada. Então, 3 de RAM no iPhone é mais ou menos a mesma coisa de 6 de RAM em um Android. É mais ou menos isso. Então, realmente, é bastante memória RAM que a gente tem aqui. E esse celular, ele vai rodar todos os jogos com qualidades altas. Eu vou mostrar para vocês as qualidades que eu estou jogando. Configurações, áudios e gráficos. Eu jogo com qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros muito alta. Ou taxa de quadros na máxima e qualidade gráfica na alta. Já são configurações incríveis que fazem a minha partida aqui no jogo sair e ser sensacional. Então, é um celular que hoje em dia ainda compensa sim você investir para jogar com qualidades altas. E vai rodar liso de boa qualquer jogo. Agora, vamos jogar um pouco no S23 FE. E é claro, aqui a gente tem uma potência maior. Até porque ele tem que ser melhor, mais potente. Porque ele é bem mais caro do que o iPhone XR. Mas, aqui, como eu falei, a gente não vem mais atrás do mais barato nem do mais caro. Mas, sim, qual compensa mais. O S23 FE vem com o processador da Samsung, o Exxon 2200. Um ótimo processador. Que, hoje em dia, faz sentido também. Mas, eu vou te falar bem a verdade. Por 3 mil reais, eu já não sei se é a melhor opção hoje em dia. E, se a gente for dar uma olhada aqui nas configurações, as qualidades que a gente joga, são as mesmas qualidades que a gente joga no iPhone XR. Então, obviamente, que o iPhone XR vai fazer mais sentido. Para você entender as diferenças entre as potências dos dois, a gente sempre faz o teste no AnTuTu. O AnTuTu é um aplicativo que a gente baixa no celular. E ele mede a potência do nosso celular. Quanto mais alta a pontuação, mais potente é o meu celular. Então, o iPhone XR, eu fiz o teste e ele está batendo, mais ou menos, uns 780 mil pontos. Uma pontuação muito alta. Como eu falei, já é suficiente para a gente jogar jogos pesados com qualidades muito altas. O S23 FE está batendo 1 milhão e 20 mil pontos. Uma pontuação maior? Maior. Mas, em relação a custo-benefício, esse aqui você pode pagar 600 reais e esse aqui está 3.500. Então, óbvio que o iPhone XR faz mais sentido. Vou deixar os links na descrição, caso você já se interesse. E agora, vamos falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que são as nossas câmeras. Ah, e se você quiser receber ofertas diariamente no seu celular, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, é só você entrar nos nossos grupos de oferta. É Tuk Tips Oferta. Está o link aí na descrição para você. É claro, as vagas são limitadas, né? É até uma quantidade de pessoas. Então, já entra aí para você receber as melhores ofertas. E esses dias, eu postei lá uma oferta relâmpago que a galera que está lá comprou o iPhone XR custando 1.500 reais, tá? Com 128 GB pelo mercado livre. Então, fique esperto aí e já entra nos nossos grupos. Vamos lá ver as fotos que eu tirei, então. A câmera padrão e única do iPhone XR é de 12.2 megapixels. E é a única que a gente vai comparar com as outras três do S23, que é a padrão de 50 megapixels. Já vai comentando o que você está achando. Nós temos no S23 uma lente grande-angular mais macro de 12 e uma lente telephoto mais retrato de 8. Já comenta o que você acha. E a câmera de selfie é de 7 megapixels no iPhone XR e de 10 megapixels no nosso S23 FE. E aí, o que você achou dessas fotos que eu tirei? Comenta que eu quero saber. E eu sei que você já pensou que mesmo o iPhone XR tendo apenas uma única câmera traseira, ele consegue estar no mesmo patamar do S23 FE, se não, dependendo até um pouquinho melhor, né? Porque as cores da imagem das fotos tiradas no iPhone, elas são mais próximas da realidade do que tirada no Android. E os dois gravam vídeos em até 4K com a câmera traseira. Então, são qualidades muito altas. Se eu não me engano, o S23 grava em outro 8K também. Mas 4K já é uma qualidade bem legal pra gente postar um stories, uns views aí com qualidade alta. E eu vou te falar, pode ser que você seja do futuro. E o S23 FE, ele promete chegar até 2.800, 2.500 reais. Então, confere o link aí, vai que o preço dele já diminuiu, aí é outra história, tá? E a bateria do S23, ela é de 4.500 mAh. Já o iPhone XR vem com 2.942 mAh. Baterias boas que vão durar o dia inteirinho, tá? O iPhone XR, ele tem, assim como o S23 FE, carregamento por indução, né? Super chique. E aqui nós temos uma, como é que fala? Uma proteção contra água alta também. Nós temos o IP67 e o S23 com a máxima proteção, que é o IP68. Então, deixa nos comentários qual dos dois que você mais gostou. Sabemos que o S23 FE, ele é superior em processador, ele tem câmeras um pouco melhores, ele tem uma tela um pouco superior, mas aqui nós estamos atrás do custo-benefício. E ele é um celular de 3.500 reais e o iPhone XR por 1.600 consegue ser tão bom quanto o S23 em todos os quesitos, tá? Eu vou de iPhone XR hoje em dia porque 1.600 reais é os mais bem gastos nesse iPhone. E eu não só testei e só testo o iPhone ou Samsung, eu testo muitos celulares a semana inteira e eu falo com convicção. O iPhone XR tem as melhores câmeras, o melhor processador, custando 1.600 reais. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Já deixa o like, se inscreve e até a próxima. E até a próxima.